Carinha. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um espaço feminino. Para mim é um privilégio poder estar aqui com você através da Boas Novas. A Boas Novas que é a nossa missionária. É tão querida, de tantos brasileiros. E aí pelo mundo nós temos invadido através da internet, né? Isso é uma bênção. Eu fico muito feliz de saber que estamos cada dia mais avançando, levando a palavra de Deus. Eu fico imaginando o Senhor, a alegria dele, né? De contemplar o povo dele reunido, fazendo a obra, levando o seu amor, levando a sua verdade e falando da salvação. Esse é o nosso objetivo. Por isso nós estamos aqui. Porque Jesus um dia pagou alto preço por nós. Nós que éramos... Não éramos escolhidos, mas ele nos fez escolhidos e derramou o seu sangue para poder perdoar os nossos pecados. E hoje nós podemos dizer que somos chamados filhos, filhas de Deus por esse amor imensurável. Não conseguimos nem imaginar a dor que ele passou. Mas o mais importante é que ele ressuscitou. E hoje ele está aqui, ele está aí, está em todo lugar. Ele está nos abençoando através do Espírito Santo, nos capacitando a sermos o melhor que a gente pode ser. Ele nos ajuda a enfrentar todos os nossos desafios. E é com esse ânimo, com essa fé, que eu creio que hoje também, aqui e aí, Deus está nos ajudando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. A gente tem a ver sobre isso que eu falei, né? Sobre a capacidade que o Espírito Santo nos dá de enfrentar desafios. E um desses desafios é a área profissional. E nós vamos falar sobre esses desafios aqui com os profissionais que estão aqui na nossa sala aqui comigo, que é o Marcelo Costa, que é coach e consultor. Obrigada pela tua presença, Marcelo. Deus te abençoe. Obrigado, amém. É um prazer enorme. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Espero poder contribuir com esse tema de suma importância para todos nós. Sem dúvida nenhuma, viu? Aqui também a Cátia Araújo, que é psicóloga e coach. Obrigada pela tua presença também. Gratidão pela oportunidade. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Deus te abençoe. Fique à vontade, tá? Obrigada, Luana. Temos também aqui a Renata Lopes, que é empresária, coach e analista comportamental. Obrigada também por você voltar aqui, né? As duas já vieram aqui. Deus te abençoe. Obrigada, Luana. É sempre um prazer estar aqui falando com você, com esse público maravilhoso do espaço feminino. Muita gratidão por esse momento. Amém. E também vamos ter o louvor com o Ângelo Rosa. Ele vai cantar para a gente a música Vitória, né? E foi bom que eu falei também sobre Vitória. E a gente vai contemplar no final desse bloco essa música linda. As coisas vão se ligando. Deus é perfeito e faz as coisas perfeitamente. Tanto é que eu vim aqui para aprender também. É, é. Ouvi um pouco dos profissionais falando a respeito das profissões, de como lidar com elas. Isso é importante para mim também. Agradeço a oportunidade, Luana, mais uma vez. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido esse ministério, quando começou. Eu faço parte dessa maravilhosa oportunidade que Cristo nos deu há 10 anos, vai fazer 10 anos. Eu fazia parte de um grupo secular chamado Grupo Nosso Sentimento e tinha uma ascensão tão grande no Brasil. Mas em 2007 o Senhor resolveu me chamar para fazer uma grande obra e desde então eu estou aí caminhando, levando louvor, adoração pelo país, que foi o que o Senhor me chamou para fazer, para a glória do nome dele. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir então o louvor abençoado da Vitória e também depois o não temas, que é um desafio também para quem está enfrentando nessas questões profissionais. Gente, vamos falar sobre isso. Vamos dar aqui uma pincelada. Quais são os maiores desafios da vida profissional? Claro que é uma coisa assim tão vaga, tão ampla, mas no que vocês tiverem à vontade para falar essa questão que vocês enfrentaram, que vocês têm visto das pessoas aparecendo, porque a gente sabe que várias gerações vão mudando essas questões. Antigamente a minha avó já não tinha tanta essa coisa do mercado de trabalho, mas hoje a gente já fica até julgando, a gente vê muitas pessoas julgando quando a mulher não está inserida no mercado de trabalho propriamente dito. Como é que tem sido esses desafios? Bom, boa tarde novamente. Eu vejo que hoje em dia o desafio profissional, o profissional tem que estar sempre antenado. Com a velocidade da informação, a internet, a qualificação constante, ela se faz necessária. E num país hoje onde nós estamos com quase 14 milhões de desempregados, eu acho que a requalificação, o conteúdo, o conhecimento e acima de tudo eu acredito que ele precisa estar centrado, ele precisa estar certo de que ele é capaz e esse meio que ele está inserido é o meio que ele realmente faz parte e que ele pode contribuir de uma forma ou de outra com o conhecimento dele e com aquilo que ele já passou. Então, o desafio profissional hoje, eu acredito que ele vem mais de dentro dele mesmo pelas coisas que são colocadas adversas e a superação. Eu acho que superação é a palavra-chave. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, para começar uma vida profissional, jovens procurando a direção do seu dom, da sua vocação. Como é que é isso? A gente encontra, é muito natural? Eu sigo o que o meu pai fez? Como é que é, de forma mais saudável, eu posso me encontrar nesse mundo de variedade, né? O que você pode fazer? Advogado, professor, médico, psicólogo. Como é que é isso? É, eu acredito que o importante são os pais darem essa liberdade aos filhos, né? De se pronunciarem, de conseguirem descobrir o que realmente faz sentido para a vida deles, né? Porque muitas vezes o pai tem uma grande empresa, é um profissional bem conceituado, já dentro do ramo e muitas vezes, incoescientemente, acaba induzindo ao filho aquele caminho que ele está seguindo. E muitas vezes aquele não é o sonho daquele jovem. Daqui a pouquinho a gente vai falar então sobre isso, viu? Agora eu quero chamar o Ângelo Rosa para vir aqui cantar para a gente. Pode vir aqui no espaço. Deixei você com água na boca para não perder o próximo bloco, viu? Deus abençoe, vamos louvar o Senhor. Vamos lá, para a batalha, quem está na frente é o General Jeová. Vamos lá, marchando, pois contra Ele, mal nenhum se achegará. Pois Ele é poderoso, maravilhoso, leão da tribo de Judá. Não importa a batalha que eu vou enfrentar, a minha vitória é certa no Senhor Jeová, Jeová. Vitória, 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 a minha vitória é certa no Senhor. Vitória, vitória, vitória E a vitória é certa no Senhor Vamos lá, marchando, nos contrai Mal nenhum se achegará Pois ele é poderoso Maravilhoso, leão da tribo de Judá Sai da frente inimigo que acabou de chegar O exército de Cristo Não importa a batalha que eu vá enfrentar Porque a minha vitória é certa no Senhor Jeová, Jeová Vitória, vitória, vitória A minha vitória é certa no Senhor Vitória, vitória, vitória A minha vitória é certa no Senhor Vitória, vitória, vitória A minha vitória é certa no Senhor Vitória, vitória, vitória A minha vitória é certa no Senhor Vitória, vitória, vitória Vitória, 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 Vitória A minha vitória certa do Senhor Voltamos aqui no Espaço Menino para falar a respeito dos desafios da vida profissional E a gente acabou de cantar no último bloco, Vitória Não importa o que você vai enfrentar, eu creio que você vai ter vitória As vitórias nem sempre vêm como a gente quer, nem sempre a resposta que a gente queria Mas você venceu aquele desafio só de aprender alguma situação, algo que você passou A gente estava falando da questão dos jovens se encontrarem profissionalmente Você estava falando a respeito do pai, que às vezes é super bem sucedido E acaba sem querer influenciando esse jovem filho, seu filho a seguir a mesma profissão Mas isso pode ser até frustrante Como é que deve ser essa veia? Como é que deve ser esse caminho? Porque assim, para nós sermos um profissional de excelência É muito importante que você seja feliz no que você faz profissionalmente Porque a felicidade que vai fazer você fazer uma construção profissional Muito enraigada, com muita solidez E vai te levar então ao tão sonhado pódio do sucesso profissional Então a felicidade é muito importante Então os pais precisam partir desse princípio De ajudar os filhos a encontrarem o caminho da felicidade profissional Porque aí sim, aí esse jovem será um jovem bem sucedido profissionalmente E a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso mundo corporativo Então é fundamental que existe essa sede de trabalhar Onde na realidade você fica horas a fios desempenhando ali aquele trabalho E você não sente nem a hora passar Porque é tão prazeroso você estar ali desempenhando aquela função Que você não sente a hora passar Então os pais devem ter essa sensibilidade e ajudar o filho nessa caminhada A gente tem hoje os profissionais da área de coaching Nós temos aí os psicólogos e tantos outros profissionais Que estão capacitados, exatamente, habilitados pra isso Mas eu acredito que a mola mestre É os filhos saberem que podem contar com esse apoio dos pais Isso é fundamental pra que aí então eles possam seguir uma trajetória Buscar um caminho que pra eles faça realmente sentido, né? E às vezes não é um só, né? Às vezes ela encontra várias coisas que ela gosta de fazer E aí ela vai, acho que também ela tem que encontrar aquilo que Ela tem potencial de fazer Porque às vezes ela sonha em fazer algo Que naquele momento não é o que ela está capacitada Então trilhar também esse caminho é um dos desafios, né? Pra que ela chegue de repente naquela questão É muito interessante Ângelo, pode falar? Muito interessante a questão que se foi falado sobre os filhos Muitas das vezes olham os pais, né? E, pô, eu quero ser aquilo ali também Mas o pai às vezes por sofrer tanto numa profissão E falar assim, não filho, não seja isso aqui Não faça Não faça isso aqui Os pais às vezes idealizam pros filhos outras coisas Só que o filho se identifica tanto com tal coisa Que às vezes não vale a pena você falar assim Não, não faz isso, faz isso Esse cuidado de dizer muito que é pra fazer E dizer que não é pra fazer também Exato Eu tenho um grande exemplo Eu vivi da música Eu estudei música Eu vivi da música Até hoje eu vivo Eu tenho os frutos do que a música me deu Durante 16 anos de trabalho Como eu falei, eu fiz parte de um grupo que ele foi Que ele é ainda Muito conhecido no meio circular No Brasil inteiro E aproveitar então e perguntar Como é que foi que isso começou? Essa questão de Como é que você se descobriu músico? Ou você nasceu músico? Então, na verdade é isso Meu pai, ele era músico e funcionário público Mas ele gostava da música E ele não vivia da música Ele gostava da música Eu ficava vendo aquilo Eu achava tão legal Não ele ser funcionário público Mas a parte musical Eu tinha essa ver Ele ficava olhando, olhando, olhando E ele, não Queria que você fosse advogado E tudo mais Aquela coisa Mas eu, advogado, não Quero E ele começou a perceber Que tinha uma Uma ver musical em mim Algo que era diferente O que ele fez? Que poucos pais fazem Apostar naquilo que o filho Sabe? Dando cuidado Claro que Toda profissão tem Os seus Precalços De percalços E as dificuldades Mas Ele falou assim Tá, vou apoiar Eu com 14 anos Ele me colocou Numa aula de música E comecei a desenvolver 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 Com 18 Eu tava numa banda Interessante Você falou 14 anos É uma idade bem nova Pra ser estudante Mas aí Qual era a proposta Do meu pai? Se você não estudar Não tem aula de música Então Caramba Vou estudar Porque eu quero música Também Ele sempre me fez entender Que era necessário As duas coisas Andarem juntos Porque Infelizmente Eu faço uma análise Que eu chamo vocês também Pra fazer aqui neste momento Qual o país No mundo O lugar no mundo Que vive sem música É Ou seja A música é uma profissão Mas parte da vida é a gente A música é uma profissão Se não houvesse os profissionais Existe preconceito É interessante você falar isso Que existe preconceito Pra algumas profissões Exato E a música Eu sofri muito Só que hoje A minha família Se mantém Hoje eu tenho uma estrutura familiar Claro Deus no controle de tudo Isso aí é inegável Mas Deus me fez ter uma profissão Que eu tive dignidade De falar Eu me sustento disso aqui E tenho uma condição boa Disso aqui É bacana Que tem muita gente Assistindo aí Que está batalhando Em questão nessa área Renata Fala pra mim Pra você Então nessa questão Assim que a Kátia falou O Anja falou É muito legal Pensar assim Dessa questão de Detectar a aptidão Que a criança E o jovem tem O analista comportamental Vou falar um pouco assim Do meu aspecto Eu tenho ajudado Eu tenho ajudado muita Muita gente Nesse sentido O que é Descobrir Qual é O seu perfil profissional Dentro das suas aptidões Qual é aquela aptidão Qual é aquele nicho Qual é aquela área Em que você pode se dedicar No seu desenvolvimento Porque o que acontece Hoje em dia É muito profissional Aí frustrado Porque ele queria Uma profissão E fez outra Ou porque Imposição dos pais Imposição do momento Da situação econômica Se vê empurrado Pra fazer algo Que não quer E aí Daqui a pouco Ele se torna frustrado E aí ele fala assim Ah, eu não tenho oportunidade Eu não consigo Eu não sei fazer nada Não sei fazer nada Não sou promovido Porque ninguém me dá oportunidade Mas na realidade Uma das coisas Que o profissional Precisa entender É que a responsabilidade Da sua carreira É dele E se ele não está Satisfeito E se ele está frustrado Ele precisa descobrir O que ele precisa Fazer de verdade Qual é a aptidão dele Então eu vejo Hoje profissionais Que tem muitos anos Até de bagagem Não é só o jovem Passando por isso não O adolescente Profissionais que já estão Aí no mercado Há 15, 20 anos Que de repente Se vê assim Caramba Eu não estou fazendo O que eu gosto E eu estou deixando passar A vida está me levando E eu não faço Aquilo que eu nasci Para fazer E alguns até Não sabem o que é Outros já sabem Interessante que você falou Que teve uma vez Aqui uma convidada Que ela chegou E falou que ela Trabalhava na área financeira E ela estava frustrada Já cansada Dessa questão Não estava satisfeita Não tinha alegria E ela largou tudo E ela decidiu Trabalhar com ONGs Sim E ela se encontrou Naquilo Ficou super satisfeita Ela tem uma satisfação Muito grande De ver que ela contribui Na vida de outras pessoas E é isso mesmo Acho que também Nunca é tempo De você recomeçar Sempre é tempo aliás Sempre Sempre é tempo De buscar uma nova especialização E hoje em dia Eu vejo assim Que o profissional Ele tem uma oportunidade De mesclar conhecimentos A minha formação no original É tecnologia Mas eu também fiz Uma especialização Na área de gestão empresarial E gestão de pessoas Ou seja Eu consegui mesclar As três coisas que eu estudei E fazer disso uma profissão Tem pessoas que trabalham Eu conheci outro dia Um site muito interessante Que a pessoa era uma psicóloga E aí ela descobriu Uma paixão pela culinária E ela montou o site dela Que é o Panela Terapia Eu achei muito legal Porque ela juntou A psicologia Com a panela E ela se destacou super bem No mercado fazendo isso Então assim Hoje em dia Você consegue combinar Duas, três especializações E transformar isso Numa profissão diferente Numa coisa nova Eu acho bacana Que você falar isso Porque a gente às vezes Fica se frustrando Acho que nunca haver frustração Mas às vezes oportunidades A gente passou por uma Agora por uma época De crise Que muita gente Procurou essa questão De aprender algo novo Fechou a empresa Saiu de uma grande empresa E teve que ser um autônomo Como é que foi Como é que são esses desafios Para se encontrar Nessas áreas Pois é Eu digo assim Eu acho que o profissional Ele está em reconstrução Permanente Aproveitando o gancho Da Renata A pessoa Ela tem que se especializar Tem que fazer Aquilo que ela gosta De coração Para se sentir bem E eu acho que A contribuição disso tudo É ele se encontrar E perceber que Olha Está dando certo E mais Eu estou podendo contribuir Não só dentro da minha profissão Como para a sociedade Na minha Na minha Uma das minhas formações Que é a parte do coaching A música Ela é muito bem vinda também Ela agrega O valor Dentro da sessão Então assim Eu conheço pessoas Que eram da área de TI Da sua área Que chega a ser até Bem interessante E ela largou E foi para a música E hoje está vivendo a música Então ela não tinha se encontrado E isso é praticamente O que eu acho Deve estar com os 40 anos de idade Aqui no nosso artesanato também Vem várias pessoas Que começaram a fazer artesanato Porque perderam o emprego E queriam Ou então engravidaram Mulheres que engravidaram E queriam Ai não Não quero mais trabalhar Com hora fixa Saindo de casa Quero ficar aqui Num ambiente E se descobriram E fazem Bolo Docinhos E como nós falamos Como você colocou Bem aí no início A crise Ela faz com que a pessoa Crie Então eu acho que A palavra certa é essa É a pessoa criar Se reinventar Surgir Novas oportunidades E não abaixar a cabeça nunca Porque a vitória é certa Foi o tema do início É verdade A vitória sempre vem Sempre Eu costumo dizer Que para quem É honesto A pessoa que trabalha Com ética Ela é verdadeira Ela é íntria Ela é pontual Ela é esforçada Não tem porta fechada Seja o que for Que ela colocar a mão Vai dar certo Há uma frase Que eu costumo dizer Eu levo para a minha vida Isso É não desista Porque a vitória Pertence àqueles Que permanecerem Com fé por mais tempo Tudo que você Começa a fazer E vê dificuldade Você desiste A gente sabe que Esse também é um dos desafios Muita gente Ótimo o que você falou Muita gente Inicia Mas não Dá continuidade Eu diria assim São três F's Fé Força E foco Esses três F's Grava aí gente Fé Força E foco A fé é geralmente Aquilo que começa E você não está vendo nada Você tem certeza Que vai alcançar Com a força Você vai trabalhando E o foco Você vai continuando Naquela direção Exatamente É muito importante Sermos persistentes Nos nossos sonhos Nos nossos objetivos Porque obstáculos Sempre teremos A jornada não é fácil Para chegar no pódio Da conquista Para a realização Dos sonhos Obstáculo Nós sempre teremos Então quanto mais Persistente Nós formos Quanto mais focado Quando nós estivermos E quanto mais fé Existir dentro Do nosso coração É certo Que em algum momento A gente vai chegar lá Por mais difícil Que seja a trajetória E tem a ver Com a maturidade Com as experiências Então assim Todas as profissões Não importa qual seja Seja mais divertida Que seja Ela requer esforço Então se você não está Apto a enfrentar esforço Você precisa de uma ajuda Profissional Para entender Olha Você precisa ter Essa constância Que você falou Você tem ajudado Muitas pessoas A encontrarem A sua profissão Qual é a maior Dificuldade Das pessoas Que te procuram Para você auxiliar Nesse sentido Olha eu vejo assim Muita gente me procura Ela já tem uma profissão Mas ela está frustrada Ela não se sente feliz Ou ela sente Que poderia fazer mais E onde ela está Ela não está Conseguindo encontrar Uma forma De desenvolver Essa habilidade E esse potencial E aí ela se sente Frustrada por isso Então Tem sido De ajudar esse profissional A descobrir assim Vem cá O que você gostaria De fazer O que você faria Se não precisasse De dinheiro nenhum Para pagar suas contas O que você gostaria De fazer Muito legal Essa pergunta Exatamente Ela é a chave De tudo Sabe Pensa assim O que você Se não dependesse De dinheiro Imagina que está Todas as suas contas pagas O que você gostaria De fazer Aí a pessoa Geralmente fala Ah eu queria fotografar O mundo Exatamente Mas por que isso Não pode ser Uma profissão A gente vê por aí Até programas de TV De pessoas que viajam O mundo Fazendo filmagem Mostrando culinária Outros mostrando lugares exóticos E mais do que nunca Tem sido um up Nessa questão da fotografia Exatamente E da parte de vídeo Quando a gente vê aí O Youtube Crescendo tanto Como uma mídia Que é uma mídia Que qualquer um pode fazer O interessante é Da descoberta De que qualquer Conteúdo Pode virar algo Muito agradável Para determinados públicos Muito Realmente assistindo E é uma profissão Exatamente Então eu começo Sempre com essa Com essa morte Da pessoa Descobrir O que ela faria Se ela não dependesse Do dinheiro E tentar combinar Isso com a profissão Que ela já tem hoje Eu atendi Há um tempo atrás Uma pessoa Que estava se desligando Da instituição Em que ela estava Trabalhando Que era um contrato Com um tempo Determinado E ela queria se preparar E ela me procurou Dois anos Do contrato terminar Porque ela queria se preparar E ela falava assim Ah, eu quero fazer moda Quero fazer moda Moda, 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 moda No processo Ela descobriu Que na realidade Ela queria moda Porque ela gostava De conversar Ela gostava de pessoas E ela foi fazer Uma especialização Na área de RH Hoje ela está Numa grande multinacional Trabalhando na área de RH A moda Que era um hobby Para ela Ela construiu Um site Em que ela dá dicas de moda Onde ela vende peças Looks que ela mesma compõe E ela E ela Então ela assim Acabou seguindo Uma outra profissão Que ela queria E criou essa moda Como um plano B Então é o hobby dela Que rende para ela Uma renda adicional Todo mês E que deixa ela muito feliz Em contato com pessoas Que é o que ela realmente gostava Ajudar pessoas a se vestirem bem E ajudar pessoas O que eu acho mais bacana Disso tudo Dessa oportunidade Que a pessoa Muitas vezes se dá De se reinventar É de você escrever Uma nova história Com muito mais propriedade Com muito mais sentido Para você Do que a história anterior Eu já tive a oportunidade De compartilhar isso com vocês Até agora no bastidor Eu estava compartilhando Com a Renata E com o Marcelo É que eu fiquei 10 anos Fora do mercado de trabalho Para tomar conta dos meus filhos Para cuidar da minha família E quando eu voltei Para o mercado Eu não me sentia No primeiro momento capaz E aí eu fui buscando Esse autoconhecimento Para que eu pudesse Me encontrar E hoje eu vivo A minha missão de vida Onde eu estou Extremamente feliz Com o que eu realizo Que são através Através das minhas palestras Dos meus livros Ajudando as pessoas A viverem a sua melhor versão Como ser humano E como profissional E se eu não tivesse Tentado Me reinventar Eu não descobriria A minha missão de vida Então eu acredito Que a gente deve sim Sempre ir em busca Da nossa melhor versão Sempre buscar Realizar os nossos sonhos E como tem pessoas Nesse momento Estão nos assistindo Que tem essa coisa Dentro de si E não se descobre Vocês estavam falando Aqui O Renato estava falando Aí eu puxei na minha memória Quando eu resolvi sair Do grupo ao qual fazia parte Que era a minha renda fixa Aquela coisa que me mantinha A minha esposa Ela 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 sempre foi do ramo de negócios Mas parou pra cuidar Dos meus filhos também Só que ela sempre gostou Muito de cozinha Muito de cozinhar Eu falei pra ela assim Já sei o que a gente pode fazer Se eu gosto de fazer doces Doces diferentes Gourmet E tudo mais Se especializa nisso Investimos nisso Ela começou a fazer vários cursos Hoje nós temos uma fábrica De doces gourmet Legal Então É exatamente isso As pessoas às vezes Tem dentro de si Uma oportunidade de mudar a chave Um exemplo perfeito Sabe? Mudar a chave Opa, eu posso fazer isso aqui Tá dentro de casa Que a gente fez o que? A gente aumentou um pouquinho E dentro da própria casa A gente consegue fazer O que hoje traz uma boa renda E faz parte do que era Dia a dia dela Sabe qual é o interessante? É porque você falou algo bem legal Que começou devagar Por exemplo Vocês não aumentaram a casa logo Vocês foram abrindo devagar A gente foi funcionando A gente foi encontrando pessoas Que ficavam interessadas Fizeram pedido Muitas vezes Um dos maiores desafios Que a pessoa encontra É que ela quer ser Um gigante Ela quer ser o advogado Ela quer ser o médico Mas trilhar esse caminho É fundamental Ele não é fácil Como é que Nem desafiar Não Mas incentivar essas pessoas A trilhar esse caminho Como é que seria Esse processo? Então Ele falou O Anderson Falou uma Uma situação muito interessante A chave A pessoa tem que saber O momento certo De virar a chave E a coragem Esse que é o problema E a coragem Para virar a chave Porque não adianta Você ter a chave dentro de você Arriscar, né? Você saber Que você precisa virar a chave Mas você não quer arriscar Você tem receio Você tem medo E se? E o e se Ele é uma barreira Que precisa ser ultrapassada Não tem jeito É a fé Tem que colocar em prova Às vezes você tem que colocar Junto com a fé E muitas vezes também A pessoa precisa do auxílio profissional E aí de repente Entra a terapia Entra o coaching Entra outras ferramentas De negócios Que podem auxiliar Essa pessoa A ter a certeza De que é aquilo Que ela está querendo Aquilo que ela está buscando Mas ela não consegue Sozinha Por si Tomar essa iniciativa Queria aproveitar esse gancho Que você falou Sozinha Ela não consegue Vou deixar até essa pergunta Para o próximo bloco Como é que é O relacionamento De um profissional Como deve ser O relacionamento profissional E o que o relacionamento Ajuda Auxilia Para que esse profissional Seja bem sucedido Daqui a pouco A gente volta Com essa questão Então não sai daí Nessa tarde abençoada Estou aqui Com a Cátia Com o Marcelo Com a Renata E com o Ângelo Conversando Sobre os desafios Da vida profissional E eu deixei No último bloco Aquele gancho Sobre os relacionamentos Como é que os relacionamentos Podem auxiliar Esse network Que as pessoas Devem ter Como é que deve ser Para poder Vencer esses desafios É primordial Eu até A gente conversava ali fora Antes de começar o programa E eu vejo até Pela minha própria história Eu fiquei 10 anos Fora do mercado de trabalho E eu retornei Há um ano E já dei várias entrevistas Na rádio Na TV Já escrevi vários artigos Para jornais Participa do espaço Minha Exatamente Que é uma honra E um prazer Pode me chamar Sempre Que eu estarei sempre aqui Com muito prazer Sou coautora De cinco livros Venho aí ministrando palestras E eu vejo Que seria Humanamente impossível Eu sempre falo isso Nas minhas palestras Humanamente impossível Todo esse movimento Em apenas um ano Se não tivesse passado Na minha vida Pessoas Maravilhosas Ser humano Fantásticos Abençoados por Deus Que pudessem agregar Nessa minha retomada Nesse meu momento de vida Então eu sempre falo Que sozinho A gente chega lá Mas que acompanhado A gente vai muito mais rápido E muito mais longe Então é fundamental A gente vive uma era Que é fundamental O networking Ele abre portas Gigantescas E isso Mais do que nunca Nesse momento de vida Que nós estamos Nessa fase Que o país vive Isso é realmente Que vai quebrar As barreiras E vão levar as pessoas Para um próximo nível profissional Eu enxergo dessa forma Sem dúvida alguma Até para as pessoas Que estão começando E para as que estão no mercado Ter sempre essa questão Do networking É fundamental Agora eu vejo também Para mim Que foi muito importante Não pelo lado empresário Mas pelo lado profissional Começando Que foi a questão De ter um mentor Ter uma pessoa orientando Ter a humildade De colocar assim Eu não sei tudo Eu preciso de conselhos Eu preciso de orientação Eu preciso de uma condução Ajuda Ajuda muito Aquela pessoa Que te diz assim Olha você é bom aqui Aqui você não é tão bom Com feedback Uma pessoa que esteja disposta A falar assim Olha você não é tão bom aqui Mas eu vou te ajudar Vou caminhar contigo Para te ensinar esse caminho É fundamental Eu devo muito Aos mentores que tive E a tenho até hoje E acredito que Como a Cátia falou A gente não caminha sozinha Precisa sim De profissionais Competentes Ao nosso redor Pessoas que possam Abrir portas Você também Precisa abrir portas Para as pessoas Eu acho que é Um momento Um exercício de gratidão O Gain um dia fez por você Você como profissional Fazer para outro profissional Que está começando Eu adoro pensar Que cada um dos estagiários Que passaram por mim Minhas equipes Durante a minha vida profissional Hoje estão bem colocados E foram pessoas Que eu incentivei A se desenvolverem Você fica isolado Então às vezes Você pode Você não sabe Que existe um curso Bacana para você fazer Porque você não conversou Com alguém que fez Se você não se inspirar Em alguém Que você conheça Você de repente Pode ficar estagnado Na área que você está fazendo Então isso motiva Puxa Ela está tão bem Até na forma Que você se veste Que você conduz A sua fala Como você olha Para as pessoas Que a gente vê Não dá para trabalhar Muito tímido Querendo ou não Qualquer área Você tem que lidar Com gente Claro que tem aquelas Para quem é muito tímido Tem aquelas profissões Que são mais Mais quietinhas A profissão Que é mais reservada Mas esse relacionamento É muito saudável Só faz a pessoa crescer A gente aprende muito Com o outro A gente aprende muito Com o outro Quantas habilidades Quantas expertise O nosso colega tem E que a gente tem A oportunidade De aprender Se a gente Está interagindo Com ele no dia a dia A gente cresce Com as experiências Das outras pessoas Com o que a pessoa Pode agregar Isso me faz pensar também Que a vida Não é só para ser feliz É para fazer feliz também A nossa missão É fazer o outro feliz Quando a gente faz Alguém feliz A pessoa se sente Tão constrangida De estar sendo Está me fazendo tão feliz Eu preciso retribuir isso Ela faz você também feliz Isso vai indo De um para o outro Aquilo que você É uma troca Você conhece um parceiro Que você ajuda ele Por exemplo Vou dar meu exemplo Na música Eu preciso de tantas pessoas Para fazer a minha situação Girar E chegar onde eu necessito Eu preciso de um produtor De áudio Eu preciso de um produtor De vídeo Eu preciso de Sabe De tantas pessoas Uma equipe De uma equipe E se eu Me preocupar em ajudá-los Eles vão se preocupar Em me ajudar também Se eu me preocupar Em Além da profissão Exato Da humanidade Exatamente Aproveitando o seu gancho Ângelo A música Ela É uma ferramenta De levar A felicidade E o louvor Também Levar Não só a felicidade Como também Fazer com que A pessoa Se sinta bem E a questão Da gratidão Você sendo grato Pelo que você está fazendo Você vai alcançar O próximo Com uma velocidade Muito maior Porque vai Essa gratidão Ela vai Passar para o próximo De uma forma Muito suave E transparente As coisas boas Elas fluem Mas a gente sabe Que não é sempre assim No ambiente de trabalho Como é que eu Vou lidar com uma pessoa Invejosa Uma pessoa arrogante Tem gente que está lutando Com o seu mal Como é que lida Com essas questões Dentro do ambiente de trabalho Esse mundo corporativo É complicado Você tem que avaliar Muito bem Eu acho que O profissional Ele precisa Ouvir mais E falar menos Perceber Aonde ele está Aonde ele está pisando Como está De repente O chefe Que ele é ligado Naquele momento Naquele determinado Profissão E avaliar Os riscos E o que ele pode Avançar E mostrar A competência dele Porque Eu acredito Sim Eu já passei Por diversas situações Em empresas Que eu pude contribuir Que eu percebi Que o chefe Ele não tinha Uma postura de líder Então Ele Acho que mais Posicionava Através do grito Do que Propriamente Com as ações E a postura De conhecimento Então O mundo corporativo Ele é um ambiente Complicado Que tem que ser Muito avaliado E E toda hora Te coloca provas E são os obstáculos Que você vai Passando E ultrapassando Eu acho muito importante As pessoas que estão em casa Nós precisamos Todos os dias Acordar Analisando Eu quero fazer o bem Ou quero fazer o mal Quero que a minha história Seja uma história Inspiradora Ou destrutiva Que leva as pessoas Porque a gente Aproxima a gente Mas a gente também Pode afastar muita gente E fechar portas Eu sempre costumo dizer Que eu acho que é importante A gente estar sempre Caminhando na fé E sempre desarmado Quando a gente Lida com o próximo Sempre ver o outro Como um ser humano Sempre ver o outro Como uma pessoa Que está ali Na busca de evolução Como você está E eu acredito Que quando a gente Se posiciona Dessa forma As coisas fluem Com mais leveza Porque o corpo fala Então na forma Que você gesticula Com o outro Que você fala Com o teu próximo Que você olha nos olhos E você mostra Que você está desarmado Que você está oferecendo O que você tem de melhor Como ser humano Você acaba sendo Um espelho Para aquela pessoa E de algum momento Ela vai se desarmar E ela vai entrar Em sintonia Com você E vai fluir Na mesma energia Que você está Trabalhando Que você está Exalando Liberando Eu participo É assim que eu tenho Caminhado na vida E isso tem sido De muita valia Para mim Isso tem sido Muito positivo Eu tenho tido resultados Bem significativos Com relação a essa postura Eu estou sempre desarmada Sempre entregando O meu melhor Como profissional Sempre entregando O meu melhor Como ser humano E a vida Tem me retribuído De uma forma Muito positiva Essa postura Que eu tenho Diante da vida Então eu acho Que é a forma Que a gente se posiciona Na vida Que a vida retribui Para a gente Eu achei muito legal O que o Marcelo Falou também Nessa questão Excelente Perfeita Essa colocação Do chefe mandão Então assim A gente está falando De profissão Então a gente pode Por exemplo Colocar aqui um chefe É porque Essa questão Do chefe mandão Já passou Deveria ter passado Exatamente Existe uma experiência Muito grande Do chefe Do líder O líder Aquele que abraça Que te acolhe Me dá a mão aqui Vamos fazer junto Mostra o caminho Qual é a tua dificuldade Deixa eu sentar Aqui com você Vamos lá Eu vou te explicar Isso é a liderança A gente por exemplo Olhando para a vida De Jesus Ele tinha toda a autoridade Exatamente Mas era um líder Mas não era aquele Que mandava Era aquele que direcionava Incentivava e via valor Exatamente No outro Acho que essa questão Do ver valor A pessoa diz Mas eu não consigo Eu já tentei Pode jogar a rede Para o outro lado Vai lá Exatamente O que eu estava pensando Agora Então assim Isso é muito bacana Porque A gente que Como cristão A gente precisa Se inspirar no Senhor Que Ele é a diretriz Da nossa vida E que seja assim Também no trabalho Sim Porque eu acho Só para concluir Meu raciocínio Luana Eu acho assim Que quando você se conhece Você tem esse autoconhecimento Você sabe do que você é bom E você tem a humildade De entender e encarar Que você precisa Das demais pessoas Com habilidade Com expertise Com características Que você não tem Isso é mágico Porque você Agrega valor Você pode trabalhar Junto com as pessoas De uma forma muito saudável Porque eu sei O que eu sou capaz Eu sei das minhas competências Mas eu também sei Das minhas limitações E eu sei Eu preciso Das outras pessoas Para completar As áreas da vida Que me faltam Então isso é fantástico Quando a gente tem Essa consciência É perfeito Para que a gente Possa fazer um network Saudável Mesmo no ambiente De trabalho Se a gente pudesse Dar algumas dicas O que vocês diriam Para as pessoas Que estão em casa Se encontrando Nesse quadro Perdido E agora o que eu faço Tudo o que vocês estão falando É muito lindo Mas como é que eu ponho em prática Tudo isso Bom Eu volto Da premissa Dos três F's Foco Fé E força E a gratidão Porque o obstáculo Ele nada mais é Do que um ensinamento Para que você possa chegar Naquele ponto Que você deseja alcançar Então A vida Ela vai te apresentar obstáculos Independente se você estiver No topo Ou se você estiver embaixo O obstáculo é constante Então se você acorda bem Grato Até mesmo pelos obstáculos A vida vai te retribuir Da mesma forma Então A gratidão É uma palavra Que vai É um sentimento Que vai ter que ser constante Dentro dessa pessoa E O foco A fé E a força A história Você falou assim Por exemplo Hoje Pela manhã Estava uma chuva É Manifestação E não sei o que Tanta coisa Se você acordar E falar assim Ai não vai dar certo Vai dar tudo errado Ai que dia que eu sentivo Não estou de fazer nada Reclamando Você vai viver Né Porque como diz a palavra Boca fala Que está cheio o coração Se o coração está pesado Esse dia vai ser pesado Mas se você acordar Não olha Vou enfrentar essa chuva Que bom que choveu Que estava precisando Né Olhando as coisas de forma Positiva Não essa greve Não vai dar certo Meu caminho não vai estar Né E você não encontra a greve E tudo vai funcionando Acho que a questão da percepção Da forma que você vê as coisas É o olhar Também faz muita diferença Muita diferença Como você encara né A adversidade Se você acorda Está chovendo Você tem obstáculo da greve Tem obstáculo daquilo Aí você vai ficar Se sentindo mal Dentro de você mesmo E não vai enfrentar Eu costumo dizer Que é importante fé Em primeiro lugar Né Que a gente Consegue ver algo Que está fora Dos nossos alcances visuais E além disso Tem uma historinha Que eu gosto muito Que é a história da estrada Né Então para a pessoa Que está nos assistindo Dê o primeiro passo Quando a gente põe o carro Na estrada Você quer chegar Num destino No local Mas você Ainda mais se a estrada For a noite Você não está vendo A estrada toda Você vê uma certa Quilometragem Que é o que o farol Te permite E aí mais adiante Você vê mais um pouco Da quilometragem E assim sucessivamente Até que você chegue No teu destino Né Final E assim é a vida Em busca dos nossos sonhos Então dê o primeiro passo Você vai dar um Galgal Um degrau Depois outro E assim sucessivamente E quando você vê Você já chegou lá No destino Eu acho maravilhoso Que Deus diz na palavra dele Não temas Eu sou contigo Se forte e corajoso É isso aí A gente volta daqui a pouco Com mais espaço Bom, a Renata Ela foi a única Que não falou pra mim A dica dela Então É, a minha dica Dentro disso De dar o primeiro passo Que a Cate falou Tomando esse gancho O primeiro passo é Senta com alguém Pra conversar Procura ajuda Procura ajuda profissional Procura ajuda especializada Você que tá meio perdido Não sabe onde vai chegar Sentiu esse obstáculo Não desista Pega na mão de alguém Porque junto Você é mais forte Então eu penso sempre assim Naqueles momentos De indecisão Eu paro Vou atrás dos meus mentores E vou pedir conselho Então esse é o conselho Que eu dou pra você Pega na mão de um profissional competente Um profissional que tá no mercado Que tem a reputação Observar o que tá dando certo Também Exatamente Ele vai te ajudar A fazer uma reflexão profunda Do que tá dando certo O que não tá dando errado E vai com certeza Com esse olhar de fora Te dar novas perspectivas Pra sua carreira Maravilha Eu quero agradecer A presença de todos vocês Muito obrigada Obrigada Tenho certeza que Cada um aqui ajudou Que a gente tivesse um bate-papo Super bacana Inspirador pra você Que tá aí em casa E que a gente possa Mesmo confiar E crer Que a vitória vem Que nós vamos conquistar Nós vamos avançar Que a gente pode ser feliz Trabalhando Que esses desafios Vão aparecer Mas pode ser mais leve Do que um fardo pesado Entrega pro Senhor Seus desafios Confie nele Mas ele vai fazer Deus abençoe todo mundo Você que fica em casa Muito obrigada Por sua presença Kátia Marcelo Obrigado E vamos de boa música Com o Ângelo também Obrigada pela tua participação Ângelo Deus abençoe A paz Não esqueça Eu não vou te ajudar Eu sou O teu beijo Quando não há mais esperança Quando não há mais solução Quando a fé se acaba E a tristeza no teu coração Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Não tem mais Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar Não tem mais Pois estou contigo Assim como cuido do lírio dos campos Eu, Senhor Cuido de ti Quando não há mais esperança Quando não há mais esperança Não há mais solução Quando a fé se acaba Quando a fé se acaba E a tristeza no meu coração Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar Te ajudar Não tem mais Não tem mais não Pois estou contigo Assim como cuido do lírio dos campos Eu, Senhor Cuido de ti Sou teu Deus E muda a tua história Liberada está tua vitória Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor Sou teu Deus E muda a tua história Liberada está tua vitória Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar Te ajudar Não tem mais Eu estou contigo Assim como cuido do lírio dos campos Eu, Senhor Eu, Senhor Eu, Senhor Eu, Senhor Cuido de ti Eu, Senhor Cuido de ti Eu, Senhor Eu, Senhor Eu, Senhor